Me deixaste mesmo assim do nada Me deixaste mesmo assim do nada Pra mim foi de surpresa Eu fiquei sem defesa Me devolva a certeza Me perdi na cerveja Hoje quem vai me beijar Sou você que sabe beijar Hoje quem vai me amar, sou você que sabe amar Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Maloba Manda um mensagem Mil mensagens Hoje quem vai me beijar, sou você que sabe beijar Hoje quem vai me amar, sou você que sabe amar Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Maloba Essa saudade não controlo, quero chorar no teu colo Ei mamá, ei mamá Eu não sei viver sem ti, meu Deus Eu não sei viver sem ti, meu Deus Hoje eu tomale, eu tomale Eu ando é a toa Bebê a toa Manda um mensagem Mil mensagens Hoje quem vai me beijar, sou você que sabe beijar Hoje quem vai me amar, sou você que sabe amar Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba, maloba Maloba Me deixaste mesmo assim do nada Hoje quem vai me amar, sou você que sabe amar Maloba, maloba Me deixaste mesmo assim do nada Hoje embora mesmo assim do nada Maloba Nada, maloba Maloba Me deixaste mesmo assim do nada Am bem Amante Eu não sei